Música Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Já estou a caminho de Lisboa, hoje já vou começar o meu trabalhinho, já acabou a Baixa Médica e então hoje já vou, hoje estou das 8h às 4h, já são agora 6h15, já saí do Bombarral há 10 minutos e é isso meus amores, agora o botado em casa hoje, descansar, também merece, que ele esteve a fazer noite e hoje depois sai e ele amanhã vai trabalhar tudo em casa. É sempre assim meus amores, agora vou ouvir a rádio, estou a ouvir a rádio, estou distraída e logo volto para vos mostrar, beijinho. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu ando um bocado sumida, porque foi o primeiro dia de trabalho e então estava muito cansada com o skate, tinha dores musculares, parecia que tinha febre, porque o meu trabalho tem arcas do frio, a loja onde eu trabalho tem arcas, e então eu fui às arcas fazer uma conferência, não na mercaderia, porque nós, Seguranças, temos de fazer conferências e sempre. Cada vez que um artigo sai, seja um ferido, estou a um cliente, tenho que ir ao giro onde vai conferir, e então eu estive lá no pé desse, que é laticínios, então as arcas do frio, e eu vejo com o frio na cabeça, e eu estou a sentir a garganta assim um bocadinho apanhada, já tomei o fianote, já tomei isso, e é isso, meus amores, hoje é sábado, está um dia de agir, não dá para perceber bem, está um dia engraçado, está um dia engraçado, no voado, mas ao mesmo tempo, está um dia engraçado, e uma sala vai ser em casa, no descanso, já não tenho a colocar, mas não posso ir ao lado nenhum, e é isso, meus gostos, sim, como eu estou vestindo, estou ameaçada, não é? Estou diferente, estou, estou com a espalha, não é? É, olha, e este lixo, disse ao senhor o que eu quero levar? Estou, estou com o computador dele, está ali, e ele está cansado, não tem dor nas lâmpadas do carro, blá blá blá, a minha bonizinha está aqui, para ser companhia, adoram a neném, e é isso, meus amores, já vou aqui, tenho a máscara, a carteira, e tenho aqui a água, para pagar, fatura, vou ali ao multibank também, aproveito, o dia está bonito, está gostoso, hoje tem que levar com urgências de cabelo, porque ele já está muito, muito sujo, vou só prendê-lo para ir ao frio, e vou beber um cafezinho matinho, já lá deve estar muita gente a esta hora, meninos, nem sabem o que me aconteceu, comprei estas calças, nem há um mês, na Pull&Bear, e eu adoro estas calças, são justinhas, olhem aqui, meninos, estão descozidas, ó, eu não fiz forção, ou seja, calças que não são muito baratas, a Pull tem roupas baratas, e tem roupas mais, que é a coleção, esta é a coleção nova deles, e meninos, olhem, nem mesmo as calças que tenham já estão rotas, estou fula, vou ter que dar uns pontos na rua, e é isso, já comi, comi um pãozinho com queijo e fiando, agora, vou ter esta leicinha para lavar, não é muita, mas, não é como lá para o almoço, o meu cházinho, eu tenho andado sumida, e peço-lhe já desculpa, porque, estou sumida, que ontem fui fazer a viagem, não dormi, mas amores, fiz direta, não dormi, tive na cama, às voltas, fechei só o olho, mas, não sou muito leve, porque, eu sou assim, quando tenho compromissos, eu fico muito enervada, e então, não consegui dormir, e fiz a viagem de água, eu só sosseguei, vocês acreditam, eu só sosseguei, quando já estava na autoestade, cada vez que me aproximando de Lisboa, é que eu fiquei sossegada, porque, sei lá, até no meio de casa do acidente, de casa do trânsito, com o carro a varia, e então, não dormi nada, ontem, nem peguei na câmara, porque eu não conseguia, tive só ali, a ver as séries de crimes, que a gente gosta de ver, e, ele teve a jogar um bocadinho, e, depois, fui para a cama, adormeci logo, nem me lembro de adormecer, não é isso? A boninha é sempre na coceira, não é? A boninha é sempre na coceira, é sempre na coceira, é sempre na coceira, e é isso, meus amores, no álcool gel, já está quase a acabar, amanhã já vou trabalhar outra vez, só tenho hoje de folha e segunda, amanhã, domingo, estou lá, 12 horas, e também está o fim de semana, portanto, Gostam das minhas nails, está linda, não é? Pintei-as em casa, branco, adoro, adoro, só que lá está, este ferniz não aguenta muito, mas, se eu não andar a bater com as unhas, fica muito bem, adoro, pois como eu sou morena, adoro, ainda não fui quase à praia este ano, nem a cor, passei só assim, um eyelinerzinho, um lápis da Merlin, que eu gosto da Merlin, que eu gosto da Merlin, do resto, puxo só aquele porbido para as espinhas, para as borbulhas, e está feito, vou só ali à rua, e até sentar em casa, no sossego, que hoje anda tudo louco na rua, já mais para vocês, tá? Feliz para todos nós! Feliz para todos nós! Feliz para todos nós! Feliz para todos nós! Ai, lindo! Ai, lindo, amor! É a minha hora preferida aqui na Amaral É isso, mas vamos voltar Estes labirintos Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Eles costumam fazer as festas Para a restauração As comzias Estão lindas! Estão lindas! Estão lindas! Que é o edifício da Câmara Municipal Estão aqui Isto é o Janinho Que é isso? Agora valeu o banco Que é este lado da rua É ali naquela esquina E isso nos vemos Meu Deus, amor Já estou em casa Já pus ali a minha roupinha a lavar Por isso está assim um pouquinho ruído Eu estou de trapos Eu adoro andar de trapos por casa Assim, simples Este calção é duro Mas eu adoro estar A vontade para fazer as limpezas E para andar confortável Já basta quando andamos na rua E quando andamos na rua Temos que andar com roupa elástica Às vezes que nem sempre é confortável Portanto, meus amores Tenho aqui um cartão Isto aqui é de ticket de refeição É da minha empresa Tentei meter um multivão Mas eu não aceito Portanto, eu tenho que ler as condições gerais A ver como é que se ativa o cartão Ele ainda está sem salto Mas, cá em Portugal Para quem não sabe É uma forma de fugir ao imposto Ou seja, as empresas pagam o cartão de refeição E este cartão dá para alimentação Primeiramente supermercados Restauração Pisos de shopping Ou seja, passa este cartão Avisa Só que não está na rede ATM Que é a rede bancária Portanto, nem deu para consultar o sal Não deu para ativar Não deu para nada Agora, vou ler as condições A ver como é que se ativa E, agora no fim do mês Já vou começar a receber por aqui É bom É uma mais valida Cá em Portugal Muitas empresas adotam este sistema Para não ir à folha de vencimento Ou seja, em vez de receberes um X E já tem lá o valor descontado É uma forma de pagarem aqui E não te descontar o direito à tua alimentação E é uma mais valia Fiquei-te a loura Contente Parece que não São sempre hipocrisidades Se a gente não gastar em compras A gente pode apenuar É mais uma forma de poupança Eu e o Hugo Vamos ter este cartão O meu escopo Já estou há 3 anos na empresa Vai para 3 anos E só agora é que tive o cartão Portanto É uma boa evolução Sim, sim Estou muito feliz E é isso Meus irmãos Já vou fazer as coisinhas de casa Vou estender aquela roupa Quando acabar Vou lavar a vela boicinha E vou jogar um bocadinho entreter E hoje vai ser um dia Vou fazer aqui Uma canjinha Hoje apetece-me uma canja Assim Uma canjinha É bem melhor Eu tenho aqui A canja Já estou lá para fora Os dois Niúdos 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 E vou pôr aqui uma canjinha Cozer Que isso Mas eu não acho Ah lá então Eu nem esqueci de contar Lá na loja Eles têm Eles têm Eletrodomésticos E uma Cafeteira Uma máquina de café Linda Esta já tem Uns 6 7 anos É linda na mesma Mas Este botão daqui Aqui Já não Ó Vocês vão ver Ele já não está A carregar bem Tem que se pressionar bastante Ou seja Já não está A máquina que está Já tem 6 7 anos Desde que fui para Lisboa Viver Na altura Comprei lá A máquina No Jumbo Da Doce Gusto É muito bom este café Doce Gusto E é isso Agora Ontem vi umas Mais modernas E muito mais em conta A mãe E isso Não estou a pensar Modificar esta Porque já tem Tudo tem o seu fim Eu Asso é uma pessoa Que gosto muito De me agarrar às coisas Mas Tudo tem o fim Agora Agora vou tirar uma panela A Bonnie está maluca Agora vou tirar aqui a panela Vou fazer barulho Porque vou pôr aqui A aguinha E então Vou pedir a reforma daquela Cafeteira Porque está muito antiga E vamos a substituir Que custa 40€ A gente gasta Em outras coisas E Meus amores Por isso é que eu vos digo Vocês até podem ter Economias de poupança E O fruir Dessa cabeça Que a gente Tem de fazer Essa gestão E eu já vos disse Como fazer Que ia-vos fazer um vídeo A explicar Algumas dicas Que eu faço E vou fazer E eu prometo-vos E faço Ainda não tive a oportunidade Mas vou ver Se me vou debruçar sobre isso Porque acho que é um vídeo interessante Vocês têm algumas dicas Para poupar No dia-a-dia Formas São truques São estratégias Que eu uso E que para mim Dá para economizar bastante Porque Eu sou simples Meus amores Poderia comprar muita roupa Podia Podia ter uma vida extravagante E não faço Porquê? Porque temos metas Neste momento Tenho o meu carro O meu carro também está a ser pago Através de banco Banco Crédito De empréstimo E só quando ele aqui dá o carro A casa Também já tiver bastante É que eu posso Eventualmente Fazer uma vida dessas Mas tem de ser tudo gradual E eu vou-vos dar alguns truques Que eu vos vou ajudar Para vocês me darem Aqui uns comentários E acharem O que é que O que é que acharam Dessas dicas Que para mim funcionam E se alguém tentar Quer que me digam cá Nos comentários Que é para Me ajudarem também A crescer e a divulgar Algumas questões Bem Vou E mais logo Volto para vos gravar qualquer coisa Vejo para todo mundo Fiquem com Deus Eu vou fazer Eu vou fazer Se eu não sei Já me sei Eu fiz uma mulher de Deus Eu fiz uma mulher de Deus Uma salsicha com O arroz branco E seu olhinho E eu vou Vou dar um pouquinho de minuto Sozinho Porque eu estou aqui Porque eu estou aqui Te ver Será que não foi o meu Que tá agora? E eu vou ficar aqui Tanto Eu vou te ver E vou ajudar E nesse caso É isso Muito bem Só agora E hoje Boa tarde Eu vou Tomar um sinal Só um E vou E é isso Nos meus Vorazes Que eu vou jogar Um bocadinho Um bocadinho E aí Quem gosta Aqui do sinal S4 Hã? Que ele tá viciando Tu fazes Cade E eu descobri Um código Um truque Que vinha Um youtuber Que eu acompanho E aqui Ele tá sempre A aumentar 50 mil Dólares Ou A moeda Do jogo E então Fiz lá Uma mansão De eu fazer Minha família Já temos Cinco bebés Cinco Uma mansão Minha E depois Eu juro que tá Muito bem Porquê? Porque Eles têm aspirações Têm desejos Têm Podem passear Olha Eu juro que tá Tá melhor Pra mim É um simulador Já desde há anos Simulador de vida Que é o sinal Vamos experimentar Quem não conhece É o pessoal Resulta Eu Não É Estrego Um Es Em Um Para São Um Mais Um Um De Vamos Um novo, um novo, um novo, um novo. Um novo, um novo. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Que linda a minha bonequinha, ó, Suzana. Tchau. 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 Tchau.